Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio do limo, né? Bom, tem alguns recados aí para passar para vocês. O primeiro é que durante a live nós descobrimos que alguns mods, a gente não sabe exatamente qual ainda, eu não sei pelo menos exatamente qual ainda, ninguém sabe na verdade, eu dei uma procurada no fórum depois daquilo para dar uma olhada, ninguém sabe precisar qual que é o mod que está dando problema, ninguém sabe dizer exatamente qual que é o mod, mas está dando problema, os trajes estão desaparecendo, isso já me parecia ser um problema antigo no jogo, tá? Não é nenhuma novidade aparentemente, mas agora depois dessa atualização do MK3 parece que o problema ficou pior, tá? Os trajes estão desaparecendo com muita frequência. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi manter esse desafio aqui do jeito que eu estou fazendo, tá? E de qualquer maneira a gente não tem cobre também, então não vai fazer traje tão cedo, então eu vou manter esse desafio aqui, mas pela dificuldade mesmo de tentar evoluir uma base dentro do limo mesmo, da maneira que a gente está fazendo agora no momento, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o meu projeto das três bases, tá? Só que aí eu vou depois dar uma escolhida nos mods lá e vou ir para o modo caixa de areia e vou ver se os mods vão afetar para assumir os trajes. Aí nessa coletânea de mods que eu for fazer lá, e aí se não der problema nos trajes, aí eu vou iniciar uma nova base nesse esquema das três bases de novo, tá? E a gente vai reiniciar aquela base, até mesmo porque agora a Clay já anunciou que não vai ser mais dia 28, né? Já postergaram aí a data do lançamento, que não tem mais data, pelo menos por enquanto, tá? Então esse aqui a gente vai manter, eu vou continuar com essa base aqui desse desafio, tá? E a outra base lá das três bases que eu estou pretendendo fazer, aí esse aí a gente vai ter que dar uma mudada, tá? Mas eu vou refazer ele de novo, pode ficar tranquilo, não vou desistir dele, só que eu preciso recomeçar porque os trajes vão sumir, né? Então, recado tá dado, beleza? Vamos pra cá, voltar pra cá pra esse jogo aqui. Deixa eu começar já aqui fazendo... Vou continuar descendo isso aqui. E dar uma abrida logo nessa parte aqui, porque isso aqui tá tudo errado. Eu tô na velocidade lenta, o que eu vou fazer? Eu tava olhando aqui, eu tô com um lago gigante aqui de água poluída, e eu tenho uma grande quantidade de... de peixes aqui dentro. Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou abrir um buraco aqui, e eu vou passar esses peixes tudo aqui pra baixo, ó. Já que é pra eles fazerem alguma coisa, além de comer alga, pelo menos que eles produzam o peixinho aí, né? Ih, rapaz, fugiu o nome do peixe da cabeça. O... O pacu das neves. Tá? Que aí pelo menos eles vão ficar convertendo a nossa água poluída em água potável. Tá? Pelo menos vão tá fazendo alguma coisa aí sem a gente tá gastando nada. Já que é pra ter tanto pacu assim, pelo menos que eles tenham alguma utilidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer uma escada aqui. Peraí que eu fiz besteira aqui. Eita, o que eu fiz aqui, mano? Aí. Vou descer uma escada aqui em linha reta. Pra começar a já passar esses pacu ali pra baixo. O único problema vai ser ir pegar a terra poluída, né? Que eles vão... que eles vão ir soltando. Mas aí a gente se vira. O que mais? Eu acho que é só ir passar essa plantação de cogumelo pra cá, né? Pelo menos. Dá uma limpada aqui. Eu já terminei a pesquisa do desodorizador. Então eu já vou começar a espalhar alguns desodorizadores já que o negócio tá feio, mano. O negócio tá bem feio. Deixa eu dar uma espalhada aqui. Aqui. Pode faltar desodorizador aqui, que o bagulho tá louco. E... mais um aqui. Um ali. Um aqui. Aqui eles não vão alcançar. Nem aqui. Então... Mais um aqui. Beleza. Tá aí. Ok. Vamos acelerar. Eu tive que tirar o mod Darkness, tá? O Darkness eu tive que tirar os outros. Eu mantive todos aqui nessa base. Porque o Darkness realmente tá sem condições, tá? Os duplicantes, eles tão... Tá bugando o petfine dos duplicantes aí. Então tá impossível de usar o mod Darkness, tá? Vamos ver se depois eles vão... O... O cara que criou lá, né? O criador do mod. E se ele vai corrigir isso aí. Eu tô acompanhando lá. Vamos ver, né? Limpar aqui. Começar a descer essa água. Olha o tanto de pacu aqui, mano. Ah, o barato tá louco. Aí descer esses pacu pra cá. E aí eu acho que eu vou ter mais... Mais condições de dar uma trabalhada aí nessa... Nessa parte. Nossa, tem muito pacu agora. Mas agora que eu percebi que o negócio tá... Realmente louco aqui. É bom que produz bastante terra. Mandar eles pra cá. E aí vai derreter esse bioma. O pacu das neves vai convertendo essa água pra mim. E a gente vai aproveitando. Tem que acelerar esses banheiros aqui. Já pra poder parar de gastar essa terra aqui, né? Já era pra ter feito isso. Fecha aqui. Ó, a água já tá começando a transbordar aqui já. Tem alguém responsável pela... Suporte a vida. Tavar, não. Suporte a vida pro Jonathan. Será que ele não tá pesquisando a maior parte do tempo? Como é que tá a temperatura dessa água aqui? 50 graus. Mas não vou conseguir construir essa bomba, né? Mesmo que eu consiga... Tem que acelerar isso aqui, ó. Vou ter que puxar cano normal aqui mesmo. Pra construir rápido. Pelo menos até aqui. Cano normal. Cano de abate que eu ainda não tenho. Então, não posso trazer essa água aqui fervendo. O cano normal pra cá tem que... Esperar a pesquisa. Eu tô pesquisando agora. Tô pesquisando o... Cadê? Putz, eu precisava do cano de abate, mano. Mas vai ser complicado chegar nele aqui agora na situação que eu tô. Eu preciso dele antes do... Da modulação térmica. Eu preciso do cano de abate. Pra poder parar de gastar terra aqui no banheiro. Pera, mas não fizeram nenhum... Nenhum desodorizador que eu mandei fazer? Mas cal também eu já tô lotado, né? 24 quilos de casca de ovo já. 15 quilos de cal. Já dá pra começar a fabricar aço. Mas eu não tenho nem a... 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 A refinaria ainda. Bastante planta do frio ali. Ah, já tô começando a construir de novo. Beleza. Colocar mais uns desodorizadores aqui também. Um aqui, um aqui. Aqui. Um aqui. Pronto. Por enquanto não vou pegar mais nenhum duplicante. E vamos acelerar de vez agora. O que tem de bom aqui pra gente? Três ovo de bolha, beleza? Beleza. Aí, o desodorizador vai começar a entrar em ação. Acho que eu preciso de mais um aqui, ó. Essa escada vai sair. Também tenho pouca areia, né? Acho que eu tenho pouca areia, meio de filtração. É, eu tenho pouca areia, mano. Tenho duas toneladas de areia. Mas areia tem no mapa. Areia é tranquila encontrar. Ó, tem areia aqui, ó. Tá vendo bastante areia, ó. Areia sempre vem em grande quantidade aqui também, ó. Muita areia aqui. Agora tem a terra poluída, hein? Agora o negócio tá funcionando. E eu preciso do cano de abaixo pra poder puxar esse cano aqui pra cá, né, mano? Não posso trazer pra cá essa água fervendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois doente. Filha da mãe tá bem aqui. Eu preciso tirar essa plantação de cogumelo daqui logo, mano. O que que eu vou fazer? Se eu desconstruir isso aqui, vai soltar muito... Muito limo aqui, mano. Ó, já saiu o ovo de pacu das neves aqui, ó. Dois, ó. Putz, vou acelerar isso aqui, mano. Começar a descer essa água aqui rápido, ali pra baixo. Tem até o Jonathan aqui que construiu. Caramba, eu nunca pensei que eu ia precisar de areia. Vamos, gente. Eu abrindo aqui, já começa a derreter, já. Aí, os desautorizadores já começaram a funcionar. Pelo menos tem oxigênio poluído, melhor que nada. Vamos, gente. Vamos, vamos. Depois a gente vem pros cogumelo. Vamos começar a plantar já aqui. Nossa, tem 42 sementes já. Aí, boa. Beleza. Essa água tá 29 graus. E essa aqui tá menos 30. Aí, começa a derreter isso aqui. E a água limpa vai subindo. Ótimo. Meus pacus, automaticamente, eles têm que começar a vir pra esse lado aqui. O ideal seria eu descer mais essa escada. Mas eu acho que os duplicantes não vão conseguir. Posso arriscar. Vamos ver. De novo. Quando acabar a água tá, os peixes, automaticamente, eles vão sair pulando pra cata. É automático. Vamos ver o que tá acontecendo com a água, boa. É isso que eu quero. Espero que seja uma boa ideia que eu tô fazendo. E aí, eu coloco o alimentador de peixe na altura que precisar ficar aqui. Lembrando que o alimentador de peixe não pode ficar submerso, tá? Não sei porquê, mas o alimentador de peixe... Esse aqui teve a ideia de jirico de fazer com que ele... Ah, é isso que eu quero. Boa. Ótimo. Podia até dar uma abridinha aqui. Cara, eu acho que isso aqui vai dar muito certo. Ó, os peixes já começando a ficar encurralados. Eles já não tem mais como se alimentar. Então, deixa eu já deletar essas coisas aqui. Todos estão domesticados. Isso é bom. Eu quero que eles caiam naquela água fria lá. É daí, mano. Você foi fazer aí embaixo, maluco? Ok. Deixa eu dar uma baixada na velocidade aqui pra dar uma... É... Eu vou precisar tirar esses negócios daqui e passar pra outro lugar. Eu tenho muito limão armazenado aqui. Tá, vamos dar uma acelerada agora nessa construção aqui. E se não, já já vai acabar meus cogumelos. Deixa eu ver o que vem de boa aqui. Cal. Construção. Vou guardar o cal. Espera de abrir aqui já. Tirar essa escada. Dá pra abrir já. Aqui já. Vou pegar a água ali, que eu preciso trazer pra cá já o limo. Vou pegar a água. Beleza. E vai trazer água pra cá? Caramba, não veio nem um pacu pra cá ainda. Olha a quantidade de pacu, mano. É, aqui é Limo, né? Copia as configurações e passa pra cá. E aqui passa pra prioridade 8. Vão dormindo ainda? Aí já vão começar a pular pra cá já. Esse bug do pacu é muito engraçado, né, mano? Olha lá. E se deixar eles vão embora, se tiver aberto aqui eles vão embora. Então eu pedi pra jogar uma água aqui, né? Ativei autoengarrafar e tal. Tô esperando. Ah, foi pegar. Não, mas ele pegou 2kg de água. Sério mesmo que vou ter que pôr prioridade 10 aqui? E aqui também? E aqui também? Já era. E aqui pelo visto também. Beleza, aqui eu voltei a plantar cogumelo. Coloquei. Um pouquinho a base vai se acertando, ó. Como é que tá lá os pacu? É isso aqui que eu quero, ó. Aí a água aqui já tá a 16 graus, ela tem que chegar a 5. E aí eu vou pegar um pouco. Preciso de mais espaço aqui, ó. Ou começa a derreter logo ou precisa escavar. Acho que tá mais fácil escavar pra aumentar a quantidade de buracos aqui, ó. Vou ter que tomar cuidado onde eu vou pisar pra não fazer besteira. Vai lá, meu filho. Prende a respiração e vai. Vai lá, meu filho. Aí. Vai escavar aqui agora. Agora sobe daí. Aí. Aconteceu exatamente o que eu queria, mano. Tá ótimo. Prioridade 9 aqui. E assim a gente continua o layout da base. Mano, acho que isso aqui vai dar muito certo. Espero eu. Já começar a mandar essa água quente pra lá, né? Mas eu não tenho cano adiabático ainda, mano. Tá bom. Afinal de contas é um desafio, né? Acabou minha areia. Como eu faço areia? E aí. Tá bom. Tá bom. aqui. E aí conforme ele for eu vou subir nos alimentadores. dois. Mas acho que por enquanto aqui tá bom. tem que travar. Aí. ver. Ok. acho que... Beleza. Bato de altura aqui. E até aqui. Aqui também. Tá ótimo. Perfeito. Só falta o cano agora. Já começou a pesquisa. Temperatura da água. Baixou pra 12. Aqui embaixo já deve tá... É. 11, 12. Conforme for derretendo vai melhorando. E aqui conforme for nascendo eles vão ter que pular pra cá, ó. Já nasceu um pacuzinho ali, ó. Tá vendo? Ele vai pular até cair lá. Olha lá o outro hino também, ó. Essa é a ideia. E eu já vou ter pacuzinho ali já na... Quase na temperatura ideal, né? Que é abaixo de 5 graus já tá ótimo já. Olha lá eles vindo pulando aqui, ó. Todos que vão nascer aqui vão fazer isso, tá? Ninguém tá vindo limpar aqui, mano. Tá acontecendo. Essa torneira eu tenho que mudar ela de lugar, né? Faz a pesquisa aí, mano. Eu preciso muito do cano, mano. Preciso muito, 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 muito. Cara, eu podia ir atrás da areia, né? Já não, eu vou. Tá me matando ali, não. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar areia. Palme prioridade 10. Ninguém veio carregar ainda aqui, ó. Tocado no limo. Tão muito dessa areia. Tão muito dessa areia. Tão muito dessa areia aqui, ó. Oxilito... Curative... Não, não, não. Só um... Pode escavar bisalito, né? Vou construir isso aqui direito. Construir do lado errado. Aê Ninguém veio carregar essa bagaça aqui, mano Ih, o Paco ficou preso ali O Paco tá indeciso Aê, caiu Vai ficar preso aí Tá preso aí, mano Tá preso aí, mano Caramba, o bicho saiu no pinote e acordou e saiu correndo pra cima da escada Agora eu tenho areia 63 toneladas de areia, beleza Areia não é mais problema Mas tem areia pra todos os desodorizadores Aê, mano Aumentar um pouco essa área aqui Pra ter um ponto aqui onde eu possa alimentar essas porcarias desses Paco Ah, mano, agora a prioridade 10 é comigo mesmo Perfeito Temperatura continua caindo bem É, como eu pensei Os alimentadores estavam mal posicionados Só que conforme a água for subindo, for derretendo Eles vão conseguir chegar aqui O problema é que meus duplicantes não estão conseguindo alcançar a terra poluída, né E aí vai parar de novo minha pesquisa Copia as configurações daqui Passa pra cá E tira essa porcaria daqui E aí E aí Tá sendo bastante pacu ainda. Eu acho que vai dar certo hein mano, acho que vai dar certo, falta o cano mesmo agora, tá beleza, é isso aí, tá dando tudo certo, o fogo melo já tá plantadinho no meio aqui do jeito que eu queria, deixa eu só fazer mais um desodorizador aqui, beleza? A gente continuou no próximo episódio então, agora ficou mais tranquilinho aqui o meio da base, já começou a melhorar o visual, a gente se vê no próximo episódio e vamos criar pacu até umas horas mano, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho